Pra que deixar pra amanhã A felicidade é uma calante, é um canto, é um manto, é poesia A felicidade é natureza, liberdade é mente aberta É um sonho de realizar na hora certa A felicidade não se compra e não se vende pra ninguém A felicidade é uma viagem, é um estado zen A felicidade é o que se busca, nessa vida todo o tempo Tem gente que tá cara a cara, frente a frente não tá vendo Pra que deixar pra amanhã, se eu posso ser feliz agora A sorte bate na porta uma vez e vai embora Pra que deixar pra amanhã, felicidade não tem hora A sorte bate na porta uma vez e vai embora A felicidade é saúde, amor é paz, é alegria A felicidade é uma calante, é um canto, é um manto, é poesia A felicidade é natureza, liberdade é mente aberta É um sonho de realizar na hora certa A felicidade não se compra e não se vende pra ninguém A felicidade é uma viagem, é um estado zen A felicidade é o que se busca, nessa vida todo o tempo Tem gente que tá cara a cara, frente a frente não tá vendo Pra que deixar pra amanhã, se eu posso ser feliz agora A sorte bate na porta uma vez e vai embora Pra que deixar pra amanhã, felicidade não tem hora A sorte bate na porta uma vez e vai embora Pra que deixar pra amanhã, se eu posso ser feliz agora A sorte bate na porta uma vez e vai embora Pra que deixar pra amanhã, felicidade não tem hora A sorte bate na porta uma vez e vai embora